Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Nessa série de vídeos, nós mostramos e aprofundamos os conceitos técnicos e práticos de vários projetos que nós ensinamos dentro do curso Projeto Elétrico. Que são eles? Geração fotovoltaica, subestações aéreas, medições coletivas e, principalmente, ensinamos tudo isso, instalações elétricas internas também, dentro do ambiente do Revit, como você está vendo aqui nessa imagem. E também no AutoCAD. Especificamente na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Revit. E eu quero mostrar para você, principalmente, como é que a gente trabalha com múltiplos níveis dentro de um projeto de Revit. Então, esse projeto aqui é um projeto real, que nós vamos te mostrar como é que a gente pode fazer a parte de instalações elétricas internas e também outros complementos de padrão concessionária em outras aulas. Vamos mostrar tudo isso aqui usando esse projeto de exemplo para você. É muito importante trabalhar com múltiplos pavimentos, pois com certeza você vai pegar projetos aí de médio ou grande porte. Então, importantíssima aula de hoje. Não perca nem sequer um segundo desse vídeo. Já pode deixar seu like aí. Participe, deixe seu comentário. E vamos lá. Não vamos mais perder tempo. Diretamente a mais um projeto elétrico na prática. Dessa vez, episódio 23. Ok, então vamos começar mostrando aqui para vocês como é que o Revit entende esses conceitos de níveis. Quando você está desenhando no AutoCAD, quando você está projetando no AutoCAD, você simplesmente está usando ali como se fosse papel e caneta. Você não está trabalhando ali com modelagem no espaço 3D. Já no Revit, não. Totalmente diferente. Aqui é outra história. O Revit entende justamente os espaços que você está criando. Ele está modelando a edificação por completo. Ele está preenchendo os espaços com cada objeto que você coloca. Desde a parte de arquitetura, até a parte estrutural e principalmente as instalações elétricas. E nas instalações elétricas ele vai muito além disso. Ele não simplesmente coloca um objeto no espaço, mas ele considera aí também a capacidade, a característica elétrica desse componente. Se é uma carga, se é um transformador, se é uma infraestrutura. Tudo isso é considerado não só o espaço, mas como também a significância, o peso elétrico, digamos assim, desse componente que você está modelando. Então, vai muito mais do que um simples objeto 3D. Na verdade, você está trabalhando aí com grandezas elétricas também dentro do Revit. Ok, agora eu vim aqui mais para o cantinho da tela para poder te mostrar mais sobre esse projeto para você ter uma visão mais clara do que nós vamos ver e aprender aqui no Revit nessa aula de hoje. Voltando então aqui aos níveis, vou te mostrar como é que define, como é que edita os níveis existentes. Nosso template já vem aqui praticamente com 3 níveis, tá? Mas eu coloquei aqui um nível acima. Então, vamos lá. Eu tenho o primeiro aqui, o nível 0, o nível 1. Veja que ele está aqui com o nível 1. Mas o meu padrão de nomenclatura de nível para esse projeto é PB, ou planta baixa, nível 2. Temos aqui depois a PB nível 3, ou planta baixa nível 3, e a PB nível 4, 0,96, mais ou menos 3 metros de pé direito para cada pavimento. Depois nós temos aqui o PB nível 5 a 10 metros. Então, como é que eu edito? Muito simples. Vamos pegar aqui o exemplo nível 1. Primeiro eu vou editar o nome. Simplesmente clico aqui duas vezes e coloco o nome que eu desejo. O nível 1. E enter. Se eu quiser deslocar um pouco ele mais para cá, posso também simplesmente deslocar para um lado, deslocar para o outro. De forma tal que eu vejo que ele cruza aqui por completo a minha edificação. Olha só, essa linha completa aí é o nível 1. Aqui está a linha completa do nível 2, linha completa do nível 3, linha completa do nível 4, e a última linha aqui do nível 5, lá na coberta. Ok? Então, simples assim, você define os níveis. Se eu quiser fazer vários outros níveis aí, não importa quantos eu queira, eu posso simplesmente tirar o zoom aqui, e eu posso simplesmente continuar inserindo outros níveis aqui. E a minha edificação pode realmente verticalizar aí à vontade. Observe que eu tenho vários níveis, é muito simples, muito simples mesmo. Eu vou dar um CTRL Z aqui para cancelar esses níveis que eu fiz. E agora voltamos aqui à edificação como estava antes. Ok? Então, explicado aí os níveis, vamos dar uma olhada na nossa planta baixa. É uma planta baixa de referência aqui, tá? Desse projeto. Esse projeto não está completo. Mas o importante é que você vai ver e vai ter uma noção de trabalhar a instalação elétrica em vários níveis, né? Então, primeiramente, vamos ver uma visão geral aqui do projeto no 3D. Nós temos aqui uma fachada, né? Uma fachada em vidro, algumas janelas. Na outra lateral também. E temos aqui atrás também algumas janelas. Temos aqui uma área de estacionamento, né? Vamos usar essa área de estacionamento futuramente aqui para um projeto de subestação aérea simplificada. Também vamos usar a própria fachada lateral aqui para um projeto de múltiplas unidades consumidoras, né? Projeto de medição coletiva. Mas hoje, nessa aula, vamos nos concentrar aqui na parte interna, né? Então, eu vou te mostrar aqui o nível terra, o nível que eu chamei de nível 1. Como é que está? Bom, muito simples. Nós temos aqui uma entrada, uma área de circulação. Aqui à esquerda, nós temos a escada subindo para o primeiro, para o segundo nível. E aqui nós temos mais circulação e temos oito salas comerciais. Simples, projeto simples, aí, do nível terra. Bom, então, indo para o nível 2. Vamos ver aqui, simplesmente, a planta baixa do nível 2. Temos aqui a escada, a circulação, né? Temos aqui também salas comerciais maiores, dessa vez, com áreas mais amplas, né? Possivelmente, isso aí vai ser um aluguel mais caro do que as áreas menores, né? Então, você tem aqui mais quatro e quatro, mais oito salas comerciais. Veja que elas têm portes diferentes, tá? Então, no momento de prever carga elétrica para essas salas comerciais aqui, obviamente que essa sala aqui vai estar superior a essa aqui que está menor, né? Com certeza vai pegar aí mais ambiente com ar-condicionado, mais área de iluminação. Então, vai ser cargas diferentes. Não estamos tratando aqui de uma edificação com várias salas iguais. Cada sala aqui tem uma particularidade, tem que ser analisado, então, caso a caso. Vamos ver agora aqui a planta do nível 3, né? Lembrando que nós temos aqui, estamos aqui no terceiro pavimento já. Nível 3, temos salas bem maiores, né? Temos essas duas salas aqui que são as maiores da edificação. E temos outras quatro salas aqui. Então, aqui nós temos seis salas. Totalizamos, então, aí, 22 salas comerciais nesse projeto. Ah, Marcelo, então nós vamos ter 22 unidades consumidoras? Não. Nós vamos ter mais uma unidade consumidora que é para as cargas de condomínio. Ah, mas não tem elevador, é um projeto tão simples. Tudo bem, não tem elevador. Mas tem iluminação que serve para a área comum, tem iluminação externa. Temos também aí a parte de bombeamento de água, principalmente a parte de proteção contra incêndio, que vai haver aí sistemas de bombeamento de água, hidrante. Então, todas essas cargas que pertencem, não só a uma sala, mas a toda a edificação, precisamos locar como uma unidade consumidora do condomínio. Então, ao todo, nós vamos ter aí 23 unidades consumidoras nesse projeto. No nível 4, nós temos simplesmente a projeção da coberta aqui e também o ambiente aqui, onde vai ficar locado o reservatório de água. Então, nível 5, a projeção da coberta do reservatório. Então, vemos novamente aqui a elevação sul. Agora você tem uma noção clara dessa edificação. Três pavimentos de salas comerciais e um pavimento aí, um quarto pavimento de apoio, né, de reservatório de água e também um pequeno local para guardar material de manutenção, etc. Então, essa foi a visão geral desse projeto aí. Você vê de fora, sim, parece muito complicado, mas na verdade não é. Então, como é que a gente fez essa parte de arquitetura no Revit, né? Simplesmente, eu vou até tirar o navegador de projeto e vou colocar aqui desse lado. Veja bem, o navegador de projeto me mostra aqui as minhas plantas de piso. São justamente as plantas que eu acabei de mostrar para você. Então, muito simples. Quando eu estiver trabalhando aqui na planta de nível 1, eu já estou automaticamente desenhando na planta de nível 1. posso fazer tudo que eu quiser aqui, edificação, parede, piso, forno, janelas, portas, tudo que eu projetar aqui, inclusive a minha instalação que eu colocar aqui, ela vai estar automaticamente já nessa planta, planta de nível 1. Se eu mudar aqui para a planta de nível 2, posso mudar aqui nessa aba, ou posso mudar aqui diretamente no navegador de projeto. Vou até diminuir um pouco aqui o navegador de projeto, ok? E agora eu tenho aí a minha planta de nível 2. Então, todos os objetos que eu inseri nessa planta aqui, já estão automaticamente trabalhando no nível 2. Observe como é diferente do AutoCAD. No AutoCAD eu teria que estar desenhando numa planta, representando ali o nível 2. Aqui não, aqui eu estou realmente trabalhando no nível 2. Simplesmente navego aqui entre as diversas vistas, entre as diversas plantas do projeto, e eu vou trabalhando simultaneamente no projeto como um todo. Mesma coisa aqui no nível 4. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para você ver. Planta do nível 3, né? Aqui está, planta do nível 3, planta do nível 4, também aqui está ela, planta do nível 5. Então, navego de forma muito simples, é muito fácil aqui, entre as minhas plantas, entre as minhas vistas. Vou voltar o navegador de projeto para cá, você vai deixar de vê-lo aí por um pouquinho de tempo. Então, vamos lá agora para a parte elétrica, que é a parte que nos interessa, né? Eu vou inserir aqui painéis, painel de distribuição, de cada uma dessas unidades consumidoras, prevendo então que cada sala dessa será uma unidade consumidora. Também o condomínio, eu vou colocar uma unidade consumidora aqui no térreo, aqui nesse cantinho, para representar aí a unidade consumidora do condomínio. Então, nós vamos inserir aqui, já estamos no template, eu vou inserir aqui a parte elétrica, e note que eu já tenho selecionado o quadro de distribuição para até 36 disjuntores, é esse quadro mesmo que eu vou usar. Eu vou simplesmente modificar aqui, conferir o sistema de distribuição, a tensão elétrica, nesse caso está trifásico, 220, 380, já é o padrão, ok? Número de fases 3, vou manter aqui o nível de tensão elétrica 380 volts, para a nossa região aqui, e vou agora simplesmente inserir o quadro. Então, vou dar um zoom aqui, espaço para rotacionar o painel, e vou colocá-lo aqui com a face na parede, tá? Ok, então já está inserido aí o meu primeiro painel, esse painel vai representar aí as cargas do condomínio, eu vou até colocar o nome dele mais específico, para a gente não se confundir, olha só, em vez de QDC, eu vou colocar aqui, quadro de distribuição geral, QDG, condomínio, e vou dar um aplicar. Ok, então agora vamos fazer o mesmo procedimento, só que dessa vez eu vou inserir os quadros das salas comerciais, estamos aqui no nível 1, vou inserir um para cada sala. Novamente vamos vir aqui em sistemas elétrica, equipamento elétrico, já está selecionado o quadro, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, próximo da entrada de cada sala comercial. Esse aqui eu vou chamar então de... Na nomenclatura do painel aqui, então eu já vou pensando na nomenclatura geral de todos os ambientes, né? Eu vou ter mais de um nível, então eu vou representar o primeiro número, QDG traço 1, 1 representa que ele está no nível 1, ou pavimento térreo. E eu vou colocar aqui a sala 01, então 101 significa a sala 1 do pavimento térreo, 101. Ok? Dou o Enter aqui e vou dar o Aplicar para manter sempre a nomenclatura aí em mente, porque isso pode... Organização no projeto é sempre essencial. Então vamos lá, equipamento elétrico, vou colocar mais um aqui. Deixar ele alinhado aqui com aquele outro, né? Mais uma vez eu vou mudar aqui a nomenclatura dele e vamos colocar aqui para QDG. Essa é a minha sala de número 2, 102, então Aplicar. ESC para sair do comando, venho aqui em elétrica, equipamento elétrico, novamente vou inserir, agora antes de inserir eu vou mudar o nome. Podemos fazer dessa forma também. 103, vou Enter e Aplicar. E agora esse aqui já é o 103, eu já vou colocar aqui também alinhado aqui com outro painel para a gente seguir o padrão. Observe que quando eu movo o mouse aí, ele forma essa linha aqui, olha. Veja bem, uma linhazinha azul clara para mostrar que eu estou alinhado lá com outro objeto, tá? Então, muito simples aqui de inserir os objetos no Revit. Ok, já inseri aí três painéis de salas comerciais, agora eu vou inserir mais um aqui na sala 4. Vou adiantar um pouquinho o vídeo aqui para não demorar muito para você ver aqui o que realmente interessa. Olha só que interessante, então. Como eu já coloquei quatro salas comerciais e elas são simétricas aqui para o outro lado da edificação, eu vou simplesmente copiar esses quatro objetos, venho aqui no comando copiar, escolho um ponto de referência, por exemplo, aqui à frente do painel e simplesmente trago para cá no mesmo ponto de referência. Então, note que ele foi copiado aí, olha só, mais quatro painéis simplesmente copiando os elementos aqui de um lado para o outro. Agora tem o trabalho, então, de renomear para manter a sequência, né? Estou aqui até o 4, então esse aqui é o 5, 6, 7 e 8, né? 105, 106, 107, 108. Vou fazer aqui rapidinho. Simplesmente clico nele aqui e procuro aqui a nomenclatura dele. Corrijo aqui para 105, enter e aplicar. Ok, então eu ajustei todas as nomenclaturas, coloquei oito painéis aqui, um para cada sala comercial, QDG 101 até o QDG 108. E nós colocamos também o QDG Conde, de condomínio. Ao todo colocamos nove painéis. Muito bem, então coloquei a parte de força principal aí da planta do térreo. E agora, como é que eu mudo de nível? Quero trabalhar no nível 2. Quero colocar painéis do nível 2. Muito simples. Vou mudar aqui para a minha planta baixa do nível 2 e vou fazer o mesmo procedimento. Inserir elétrica, sistemas, elétrica, equipamento e vou inserir aqui mais uma vez, da mesma forma, o painel. Ele já vai estar automaticamente inserido lá no nível 2. Então, vou fazer mais rápido aqui porque você já viu o procedimento no nível 1. Vou acelerar o vídeo aqui enquanto a gente faz aqui os painéis do segundo pavimento da certificação. Observe bem aqui que nós vamos agora colocar o QDG. Nomenclatura é muito importante. Então, vamos colocar 2, de segundo pavimento, nível 2 e 01, ENTER e aplicar. E agora sim está pronto, então, para inserir o painel aqui no meu projeto. Vou colocar o primeiro aqui nessa sala. OK, vamos agora colocar aqui o QDG202. QDG202, vamos dar um ENTER aqui e aplicar. E já vamos inserir aqui o nosso painel de preferência alinhado aqui com o estado do lado dele. Olha só, automaticamente bem alinhado aqui com os recursos do Revit. Bom, agora vamos alinhar aqui. Vamos colocar aqui agora 203, ENTER, aplicar. espaço para rotacionar. Então, aqui está o QDG203, o QDG. Aqui está o QDG202. Nomenclatura aí, apenas conferindo aqui, OK. Então, vamos para o último aqui, elétrica. Vamos para o último desse lado aqui, que é o nosso QDG204. vou colocar ele aqui nessa superfície aqui desta parede. Muda a nomenclatura dele aqui para 204 e clico então em aplicar. OK, mais uma vez, veja só a praticidade do Revit. Eu vou selecionar esses quatro painéis e vou aplicar um comando de espelhamento. Aí você pode estar pensando, ah, mas o AutoCAD também tem o comando miro, né, espelhar. Sim, mas você está espelhando desenho, né? Você está espelhando traços no AutoCAD. Aqui não, aqui você está espelhando objetos paramétricos. Então, é muito ganho de tempo nesse momento. Veja só, eu vou selecionar aqui com o auxílio do Ctrl. Escolho aqui os quatro painéis. Clico aqui então na ferramenta de espelhar. Agora ele pede para fazer um eixo de espelhamento. Eu vou colocar justamente aqui no corredor. E ele já espelhou todos os objetos. O que eu preciso fazer é simplesmente conferir aqui o local deles. Então, esses aqui estão alinhados. E esse aqui não ficou muito alinhado. Eu simplesmente vou mover aqui para a parede. Muito simples. Basta mover aqui para a parede. E agora eu vou alterar a nomenclatura. O comando espelhar não interferiu nada na minha nomenclatura. Então, eu vou fazer manualmente aqui. Já está todos os objetos do jeito que eu quero. Eu só preciso então modificar a nomenclatura. Então, esse aqui vai ser o 205. Aplicar. E aí por diante. Este objeto aqui. Este painel vai ser o 206. Aplicar. Este aqui será o 207. E por último, este aqui será o 208. Aplicar. Ok. Então, finalizamos aí a inserção dos painéis no segundo nível. Agora, eu já tenho aí o próximo nível praticamente pronto. Eu vou fazer o mesmo procedimento que você viu aqui até agora. Do jeito que nós inserimos no primeiro piso. Inserimos no segundo piso. Eu vou inserir no terceiro piso. O nosso último nível de salas. Com essa mesma nomenclatura. Vai ser o 301. 302. 303. E 304. 305. 306. Vou fazer aqui mais rápido. Para a gente não perder tempo. Ok, então estamos prontos. Já inseri aqui os painéis do nível 3. até o painel 306. Sala 306. QDG 306. Então, agora nós temos aí 22 painéis. Cada um representando uma unidade consumidora. E aí, neste momento, você pode se perguntar. Beleza. Então, eu já vi que eu posso trabalhar em cada um dos níveis. Fazer a instalação elétrica. Colocar os componentes. E aí, cada nível vai ter sua instalação. E agora, como é que eu posso vincular elementos de uma elevação, de um nível, de um pavimento, para outro pavimento. Será que é simples assim? É simplesmente conectar? Sim. É muito simples. Basta conectar eletricamente esses componentes. O RAPT vai te ajudar. É uma mão na roda. Eu vou te mostrar aqui agora como. Imagine, então, que nós vamos montar um centro de medição ali na fachada desse projeto. E esse centro de medição, esse painel de medição, de uma unidade consumidora, ele tem que se conectar justamente com o painel QDG de cada sala. Então, como é que eu faço essa conexão? Muito simples. Primeiramente, nós vamos vir aqui no pavimento nível 1. Eu vou abrir aqui um corte lateral para nós vermos essa parede aqui, tá? Então, a gente abre um corte aqui. Vou transferir aqui o lado do corte. Reduzir aqui a amplitude do corte. Veja que eu estou vendo um painel aqui, né? Que é o painel do condomínio. Então, eu vou deixar assim justamente para a gente se situar. E agora eu vou abrir aqui esse corte. Ok. Então, nessa parede aqui, eu vou inserir agora o meu centro de medição. Primeiramente, eu vou inserir um módulo, tá? Então, eu venho aqui em sistemas. Podemos vir aqui em elétrica, equipamento elétrico. E agora eu vou escolher o meu centro de medição, que já está carregado aqui nesse template. Ok? Com o corte aberto, então, aqui eu voltarei na planta baixa. Na planta baixa, eu vou inserir aqui o meu primeiro módulo. Para isso, eu venho aqui em sistemas, elétrica, equipamento elétrico. E veja, então, que eu tenho aqui, tenho todos os meus módulos que já estão pré-prontos aqui nesse template. O módulo de medição, o módulo de proteção geral, o módulo de distribuição e o módulo de passagem. Esses quatro componentes em conjunto, eles formam e montam o centro de medição. Agora, eu vou montar apenas o primeiro, vou colocar apenas o centro de medição, o módulo de medição, para a gente representar aqui nesse projeto, tá? Então, eu vou colocar aqui, inserei aqui nesta parede. Vou colocar aqui, faceando. Faceando essa parede aqui, rotacionando com espaço. Vamos dar uma olhada, então, agora lá no corte, para verificar a altura que ele ficou. Aqui está. Essa parede aqui, eu vou aumentar um pouquinho a altura dela. Ok. E agora, eu vou já relocar aqui essa altura desse módulo, um pouquinho para cima aqui. Ok, então, vamos dar uma olhadinha lá na vista 3D agora. Deixa eu alterar aqui novamente. Tirar essa transparência, ok. Então, veja que lá no cantinho já está o meu primeiro módulo de medição, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. É muito simples de conectar os múltiplos pavimentos nesse programa. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. É muito simples de conectar os múltiplos pavimentos com relação a cargas elétricas. Veja que eu vou selecionar agora aqui esse meu módulo de medição que eu coloquei ali, ok. E agora eu vou criar um sistema de força. O sistema de força nós criamos para conectar cargas a painéis ou um painel a outro painel. Então, no momento que eu clico em criar sistema de força, ele já me pergunta aqui, olha, você quer conectar esse painel em qual painel? E na hora que eu escolho aqui, eu tenho uma lista de todos os painéis elétricos que eu acabei de criar. É isso mesmo. Todos esses painéis que você viu que nós acabamos de criar em vários níveis diferentes. Estão todos eles aqui. Então, eu posso simplesmente conectar esse painel a cada um deles. Eu vou chamar esse painel aqui de CM, centro de medição. CM da sala 301. Então, eu vou colocar aqui CM 300 SL 301, ok. E vou dar um aplicar. Pronto. Fiz a nomenclatura deste modo. Então, ele tem que se conectar eletricamente lá no 301. Como é que eu vou fazer isso agora? Simplesmente vem aqui na borda baixa do nível 3, procura o meu painel 301. Se eu não me engano, é esse aqui. Deixa eu parar o mouse em cima dele aqui para ver se é esse mesmo. QDG 301, é esse aqui mesmo. Então, eu vou clicar nele. Vou criar um sistema de força. Vai me perguntar aí só. Número de polos é um sistema trifásico, 380 volts. Ok. E ele me pergunta aqui, olha. Painel. Qual painel eu quero conectar? Novamente, ele mostra uma lista de painéis. É justamente isso que eu queria mostrar para vocês. É muito simples. Você vai ter essa liberdade de criar a sua instalação a cada nível de forma independente. E depois, o Habit entende tudo isso como sendo um projeto só. Como eu falei no começo dessa aula. Não é desenhar e traçar linhas no papel. É totalmente diferente. É outro universo você trabalhar com projetos aqui no Habit. Então, uma coisa que você fez lá no nível térreo, você tem vínculos de forma elétrica, simplesmente escolhendo lá o mesmo objeto. Então, vamos lá procurar o QDG. Na verdade, procurar o CM. Está aqui ele. CM, sala 301. Escolho ele aqui. E pronto. Automaticamente, esse elemento já está conectado eletricamente ao meu centro de medição. Bom, então é isso. Mostrei para vocês aqui nessa aula como se comporta o Habit para vínculo em um projeto que envolve múltiplos pavimentos. Como é que se comportam os componentes elétricos para se interconectar mesmo em um projeto de múltiplos pavimentos. Mostrei também a importância dos níveis que nós vamos trabalhar em um projeto como esse de médio porte e também em projetos de grande porte. Então, você viu aí que é muito simples a forma de conectar painéis. A mesma forma se comportaria com qualquer tipo de carga que nós inserimos aqui nesse projeto. Numa próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui usando ainda esse projeto como exemplo. E eu vou te mostrar como é que nós montamos aqui um centro de medição por completo. E como é que nós interligamos também esse centro de medição, essa medição coletiva aqui por completo com todas as unidades consumidoras que nós temos dentro aqui da edificação. Então, muito obrigado pela sua atenção. Espero que esse conteúdo realmente tenha lhe ajudado a se familiarizar mais com o Habit. E nas próximas aulas você ainda tem muito mais a aprender aqui com a gente. Então, recomende aqui esse canal para seus colegas, deixe seu comentário, deixe seu like e a gente se vê então na próxima semana com mais um Projeto Elétrico na Prática.